Tchau família, se você não roubou a cena aqui daquele jeitão, como é que vocês estão rapaziada? Só de boa, eu espero que sim família, ai minha vó, eu não esqueço tudo, minha nossa, nossa, nossa Rapazes, como vocês viram aí no título, é isso mesmo, tá? Tente não rir, é pra você tentar não rir, não é pra você rir não, porque eu não vou rir Aham, sim É, rir é o empresário, é bai, todo mundo em pânico, adivina a comédia, ai minha vó, eu não esqueço tudo Se você é novo aqui, já deixa o likezão, se inscreve no canal, vem fazer parte da família, pula na tropa Ó, só lembrando, o canal da lenda, o mar que tá aqui na descrição, então fortalece essa lenda, demorou É, nóis, sem mais enrolação, partiu, só bora conferir todo mundo em Vem comigo família e player Meus olhos, meus olhos, meus olhos, ah, 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 melhorou Foi sem querer Ah, tudo bem, eu já tinha levado bolas na cara Que demais Rapaz, tá certo isso O velho da lancha é o cabeça O senhor lembra o meu pai Você também me lembra o meu pai Eu não entendi o que ele fala O Ricardo não é meu marido, meu marido é o apresentador do noticiário no canal 12, ele não pode saber Entendi senhora, mas precisamos Rapaz, mandem ajuda, meu marido ainda está no ar ao vivo O que que tá acontecendo aqui, velho Não se preocupe, seu, está tudo bem Foi seu George Eu me assustei Isso é uma bichona Isso é uma bichona Tá linda com essa barriga de grávida Eu não tô grávida Você tá atrás do sofá Sabe a cara de sem graça Olha que eu fiquei Ok, viva de costas Deixa os olhos, não olhe, hein Ok, pode olhar Banizinho, banizinho Acho que tem alguém na cozinha Viu? Não tem ninguém aqui embaixo Molhou o barulho de novo Vem ali George, quer se acalmar? Viu? Não tem com o que se preocupar O que foi? Isso é caspa E o trabalho? Vou ficar É Sai do bem aqui Oxi Oxi Um demônio pode possuir alguém Tipo Viver numa pessoa Isso é bobagem que passa na televisão Demônio não é a pior coisa que pode aparecer Não, senhora DST é a pior coisa que pode aparecer na tua vida Eu conheci um cara E queria saber se ele tá bem Ah, você ia amá-lo, Brenda Me fala o nome De repente eu já amei ele Tom Ryan Ah, já peguei Crianças Por quê? Essa mulher testemunhou um dos ataques O que tem a nos dizer? Eles são indestrutíveis Eles botaram fogo na roupa de todo mundo Era gente pelada pra tudo que era alado Você estava nua? Não Graças a Deus Uma boa notícia Enfim Dá uma lembrança pra ela Não teria acontecido Eu sou a culpada Que filho da mãe, velho Agora não dá pra explicar Ataque alienígena É direto pelo fiofó Ai, Brenda, olha Meu Deus Tá pegou o pau quebrando aí Tá bom Isso não foi o que eu esperava Falou E eu vou dar um fora daqui Eu acredito que você deixou isso acontecer Eu sei, desculpa Eu vacilei Ai, ainda podemos salvar o code A resposta da fita Do seu sinal na plantação Tá tudo no farol Você acha que eu sou maluca, né? É claro que sim Ai, meu Deus, Ray Tem que me ajudar Bob enlouqueceu Surpresa Olha o carro do Danone, hein? É, atende isso aqui Eu sei que ela tá aqui Não, não tô não Eu sei que você tá na emissora Mentira, que vai fechar a janela na mão dela É que me escapuliu Caraca Estou indo te pegar, minha preciosa Caraca, essa é chave, tá? Não, sério? Alô? Alô, e o que que ia falar com o Ante Digamon? Ai, não tá chilado não, menino Que isso, que isso, que isso, que isso Caraca, mano Que isso, velho? O Mark é mito demais, mano Só, só o Tente não rir de cria, tá? Todo mundo em pânico naquele jeitão Esqueço tudo Mas eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o likezão Se inscreve no canal O canal do Mark é aqui na descrição Fortalece E nós tamo junto E fuuuu E aí E aí E aí